Música Me lavou, me lavou, do sangue de Jesus, me lavou, me lavou, alegre cantarei, numores ao meu rei, ao meu senhor Jesus que me salvou. Música Me lavou, me lavou, alegre cantarei, numores ao meu rei, ao meu senhor Jesus que me salvou. Música O capitão da salvação é Cristo o salvador, o rei dos reis, o rei do Senhor Jesus nosso Senhor. Música Quando me sinto fraco, não tenho mais vigor. Música Não vendo mais o brilho, do sol da clara luz, Jesus está comigo, é meu consolador. Música 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 Se há um inimigo, tênis como bater, se estás em trevas e não tênis poder, Música 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 Música